Boa noite a todos, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 16 anos, tipo, eu sou programador em Python e Ruby, atualmente eu tenho um canal no YouTube da Record Programming, eu já mostrei algumas técnicas de anti-forens lá, pra aquela galera que goste mais de segurança, eu tenho duas contas, uma no GT Hub e outra no GT Lab, mesmo eu não sendo muito de compartilhar os cores que eu faço, mas, se eu não me engano, tem dois CTFs, que eu desenvolvi pra mobile, pra você conseguir jogar CTF na palma de sua mão, você não precisar usar um computador pra você capturar uma FLED. Aí, galera, um dos projetos que eu tenho, não sei se vocês conhecem, o sistema operacional Black Hat, eu fechei com os desenvolvedores oficiais, pra escrever o primeiro livro da distribuição, como eu falei pra vocês, eu tenho um projeto chamado CTF Toolkit, que é um CTF pra você jogar CTF no telefone, tenho um projeto também do BrainX Lib, eu tava falando de uma vertente do BrainX pra exploração de dados empresariais, com vocês aqui agora, e o BrainX Lib é um, praticamente, um aglomerado de bibliotecas voltados pra exploração, então, tipo, desde exploração de baixo nível a alto nível, você consegue fazer. É, eu sou um estudante forense, buscando melhorar as táticas de antiforense, porque a gente conseguindo melhorar o antiforense, nossa segurança vai aumentar, porque não adianta falar assim, pô, eu sei defender, se você não sabe atacar, você tem que saber atacar pra você saber defender. Então, por isso, estudante de antiforense. Então, galera, é o segurança da informação em empresas, levantando informações sobre o alvo. Galera, eu vou estar falando pra vocês, mais ou menos, como que funciona o BrainX. O BrainX, voltado pra essa parte de exploração, como que ele é? Ele é um software, se ele busca em Osint, Osint é informações abertas, e a partir das informações abertas, o que que ele faz? Eu vou estar mostrando um escopo pra vocês, do Mind dele, de como que ele funciona. Presta atenção, você tem o Osint, você, sei lá, você pega o e-mail da pessoa, você pega o primeiro e o segundo nome da pessoa. Ah, e você pega e descobre que teve um banco de dados, que, sei lá, vazou o CPF. Então, você já tem o CPF e você já tem o nome da pessoa. Você consegue entrar no site governamental e já puxar a ficha dessa pessoa. O BrainX, por isso que ele é de código fechado, como que ele trabalha? Ele pega essa parte do Osint, pra quem quiser pesquisar, se ele diz lá, Osint Google, vocês vão ver que ele vai mostrar um framework, cara, com dezenas de sites, pra você coletar esse tipo de informação. E o BrainX, tipo, eu gastei muito tempo programando em Python nisso, mas eu consegui interligar com todas as APIs de Osint. Então, o que que ele faz? Ele puxa um aglomerado de informações sobre uma pessoa, e o que que ele faz? Ele monta perfis específicos. Sei lá, então, sei lá, vou pesquisar por Luiz Gustavo, meu nome. Ah, é, sei lá, uma referência que eu tenho na comunidade de segurança, eu sou chamado de Dark Code. Sei lá, então, sei lá, Luiz Gustavo, Dark Code, e eu coloco na carry do Brainiac. Aí, ele vai buscar naquela parte da API do Osint, e vai montar um perfil sobre mim. E, através de expressões regulares e um pouco do Taste Flow, o que que eu consigo fazer? Ele junta essas informações, e vai tendo uma base de dados sobre a minha vida. Então, isso facilita pra eu criar um phishing, isso facilita pra eu descobrir que tipo de senha que eu utilizo, isso facilita pra parte que eu vou estar mostrando pra vocês, sobre exploração em empresas. Porque não adianta eu querer invadir uma empresa, e pá, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou levantar informações? Tanto é, que mais pra frente, eu vou falar sobre o ataque físico. Que você realmente chegar, entrar, aplicar a engenharia social, fazer relatório de um alvo. E o Brainiac faz isso. Tanto é, que, no escopo, vocês vão ver, que eu desenvolvi um aplicativo mobile pro telefone, que, ah, eu chego na empresa, sentei lá, peguei meu telefone ali, pô, a gente tem uma câmera ali, uma câmera ali, o servidor tá ali, uma recepção, e a gente vê que é tudo pro Wi-Fi. O Brainiac lá vai, relata, e a partir desse modelo de dados que eu trouxe pra ele, ele vai ver que tipo de exploração eu posso efetuar nessa empresa. Pô, a gente tem Wi-Fi, a gente explora a parte de Wi-Fi, a gente, ela tem a recepcionista, a gente descobre o nome dela, vai lá no Facebook, tria um fakezinho de outro país, né, pegamos a foto, publicamos, vamos desenvolver nesse feito, dá uma pacaradinha nela, pá, consegue acesso, manda um PDF, manda um link, alguma coisa, a gente faz rock no browser, e a partir do rock no browser, a gente já consegue extrair informações da empresa. Por quê? Porque o computador que ela usa, é da empresa. Então, todos os cookies, toda a parte de extensão que a gente tem, é referente à empresa, é referente à vida pessoal dela. Então, a gente vai concatenando essas informações, até a gente conseguir acesso ao servidor principal. Deixa eu só arrumar isso aqui. Tá prendendo. Então, galera, a gente tem a parte dos dados de colaboradores da empresa. Dados pessoais dos colaboradores, a gente tem que olhar o CPF, o CNPJ, RG, telefone, cartão, nome completo, onde mora, horário de entrada, rotina do funcionário. O Brainec faz isso para você. Você não precisa, pá, vou sentar e ficar extravendo relatório. Não. Você passa, teste, teste, você passa as informações para ele, ele já concatena, já tria o perfil para você. Uf, você já tem listo. No estralo de dedo, você consegue a vida inteira de uma pessoa, e o passo de entrada para dentro de uma empresa. Aí a gente pega e vai ver a estrutura de uma empresa. Como eu falei para vocês, a parte de câmaras, servidores, clientes, trabalhadores, e principalmente, a gente pega a parte de fornecedores. Será que o seu fornecedor nunca te dá uma porta de entrada para a sua empresa? Você começa a conversar ali, pega uma informaçãozinha, tinha uma informaçãozinha ali, pô, ela vai receber uma entrega. Será que se eu não conseguir efetuar esse entregante, eu não consigo fazer um fiscal ataque dentro da empresa e entrar lá dentro? Ele sabe qual é o meu rosto de um funcionário daquela distribuidora para estar dentro de uma empresa? Não. Eu simplesmente posso estar sendo contratado pelo CTO da empresa para adentrar e conseguir acesso ao servidor. Aí a gente tem a parte do executando o ataque, que é praticamente o escopo, dados pessoais, o seu potencial, alvo em vista, que é o que você vai bater de frente para você explorar? Você vai pegar um assistente, você vai pegar um aluno que mexe no computador lá dentro, você vai pegar, sei lá, alguém conectado ao mais alto escalão da empresa. Como que você vai conseguir fazer isso? Você tem que ver quem tem a melhor posição para você conseguir engatilhar. Porque presta atenção, uma coisa interliga a outra. simplesmente invasão, não é a gente chegar e falar assim, pô, eu sei programar, eu sei baixo nível, eu sei ter exploit, eu sei fazer tudo, para não utilizar outra palavra. Mas você sabe concatenar as coisas? Você sabe qual você tem que bater primeiro para você acionar lá em cima? Vocês têm que saber fazer isso. Porque imagina, para chegar, pedir meu pai, meu pai é militar. Meu pai foi para uma ação e nessa ação ele prendeu um monte de bandido. Porém, foi o rosto dele que foi para lá. Os bandidos vão chegar no meu pai, que é militar, ou eles vão chegar em mim? Eles vão chegar em mim, porque eu sou o elo mais fraco. Eles vão chegar no meu pai. Então, para eles atacarem o meu pai, eles vão correr atrás de mim. E é isso que funciona na parte de uma exploração industrial e vazamento de dados. É você ver qual é o elo mais fraco da empresa para você chegar, pá, esse é o elo, então daqui eu consigo subir. Vocês têm que criar um mind map, começar a analisar as coisas para vocês descobrirem e começarem a subir a parte do privilégio de escalação. Aí, aplicando na prática, tipo, a parte de Red Hat, algo bem simples que eu coloquei aqui para não ficar aquele conteúdo bem pesado, que seria o quê? Liguei para a empresa. Pô, a empresa tem um telefone, tem uma assistência legal. Ah, que tipo de informação essa assistência pode me dar sobre essa empresa? Eu tenho, eu consegui falar com o funcionário. Pô, será que eu consigo, sei lá, deixar um pendrive no chão para quando esse funcionário entrar na empresa e estar lá chegando, pô, pô, a entrada da minha empresa, achei um pendrive. Hum, vou ver o que tem dentro desse pendrive. vai lá, coloca no computador, eu ganho a sessão. Então, tipo, é de vocês utilizarem da ingenuidade do usuário, dos elos mais fracos, para vocês conseguirem acesso. Uma parte que eu estava debatendo com o meu mentor, seria o quê? Pô, a gente pega aquela parte de DS, de PS, de firewall, que entra e sai. porém, será que a pessoa realmente sabe fazer isso? Aí você pega e pergunta, você vai ver a maior parte desses, dos repostos, do maior tipo de ataque que tem. A galera, tia! 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 Oi. Então, galera, quando vocês vão ver essa parte de segurança, vocês sempre vão ver, ah, vou criar uma revéssica, ah, vou criar uma bid. E se você for um pouquinho mais assim, né, se você for programador em C, você vai fazer um rock numa System K, conseguir esconder o bid do usuário e tal. Mas, no geral, você sempre vai ver... Cara, está muito... Tem um mais sensível? Sensível? Não, mais sensível. Teste, oi, oi, oi. Ah, não, beleza. É, tá, aí, beleza. Aí você vai ver, criar um servidor, criar uma bid, uma parte de connect. Para que você vai fazer isso? Para que você vai alertar para o seu administrador de rede? Para que você vai alertar para o seu sistema operacional que você está mandando e recebendo comando? Por que você não seja, assim, é um pouco irônico o que eu vou falar aqui agora, mas por que você não tenta pensar além e fazer o seu programa ser inteligente? falar assim, pô, eu não preciso nem de uma parte de conexão, nem de receber. Eu simplesmente mandei, o programa está lá rodando. E nesse tipo de exemplo que eu estou falando para vocês, é o quê? Ah, eu vou... aqui, galera, vou passar um pouco mais isso embaixo. Tipos de sites. Ah, SendSpace, Mega, Mediafire, GitHub, Dropbox. Por que a gente não utiliza esse tipo de site para upar os arquivos da nossa potencial vítima, nosso potencial alvo? Em vez da gente colocar um cliente servidor, vamos colocar como se fosse o próprio computador ou o próprio usuário se conectando e mandando esses arquivos. Não vamos tentar subir um privilégio de escalação que a gente não precisa. Vamos achar uma via mais fácil da gente conseguir injetar, fazer o bypass dos antivírus, coletar os dados e colocar um dash time lá para o payload se auto-excluir. Você não vai estar modificando nada, você vai estar coletando todos os dados e você não vai estar alertando nada dentro do sistema operacional. Tanto é, se o usuário for um cara mais avançado e detectar que está rodando um programa estranho, ele vai dizer assim, pô, com certeza esse programa estranho que está no meu computador vai ter uma conexão, vai ser uma revéssia, vai ser uma bridge no meu computador. Mas não, porque lá dentro já está a sua API, já está a sua tendencial para upar os arquivos. Então vocês utilizam disso. Só beber um pouco de água, time. Então, galera, eu desenvolvi um payload de revés TCP e Binge para o Brannack, porém, ele funciona como um payload que atacou a Google em 2003, ou foi em 2010, que foi quando surgiu esse tipo de ataque, que foi o APT, Advanced Persistence Targeted. Desculpa, eu sempre burro falando esse nome. Mas como é que funciona esse tipo de payload? Quando ele injeta dentro do sistema operacional, ele não visa ficar mandando o comando, ficar lendo, ficar agitando o sistema operacional. Pelo contrário, ele é bem quieto. Ele fica lá apenas coletando dados. Aí ele vê, pô, vamos dizer, quais tipos de portas o farol libera? Aí ele vai lá, pô, hoje é dia 1, ele pega e manda uma requisição na porta, sei lá, 442. Não passou. Aí na semana que vem, ele pega e manda uma requisição na porta 80. Pô, a porta 80 passou. A porta do DNS, 53, passou. Então, ele vai fazer esse processo bem devagar para não alertar o usuário, não alertar o administrador de rede sobre esse tipo de intruso na sua máquina. E o Brannack, e o RVSTCP do Brannack funciona desse jeito. Tanto é que é um processo bem lento para se fazer. Demora, demora. Mas você tem log, você tem registro muito baixo, porque de uma semana para outra no tráfico de rede, você pega muita informação. Então, na parte do Windows, que eu ainda não desenvolvi ele para Linux, como que ele funciona? Ele tem algumas informações que eu vou estar lendo aqui para vocês, igual a Exec Bypass e o Execution Police Bypass. O que acontece? Quando a gente tem um PowerShell, o PowerShell é basicamente a mesma coisa do terminal no Linux. O que ele vai fazer? Pô, o Windows não permite rodar um script do PowerShell. Ah, eu tenho essas duas flags que os administradores da Microsoft utilizam para atualizar seu computador sem você saber. Então, você vê ali na documentação, pô, é um jeito de explorar o sistema operacional utilizando o próprio sistema operacional. E uma das coisas mais legais ainda é esse No, que é N, O, N, L e o No Profile. O que eles fazem? Quando você roda um comando, ele mostra o shell? Ele não mostra o shell, então ele não vai ver que ele abriu o CMD ou abriu o PowerShell e fechou. Ele deixa isso oculto para o usuário, tanto para o administrador, tanto para o usuário. Ele não mostra o pitch, então mesmo se o administrador iniciar o PowerShell, não vai mostrar para ele. Você vai ter que saber o pitch específico daquele processo para você conseguir matar ele. Então, e o único contra é que tipo a galerinha, tipo o programa mais cego, foi um pouquinho mais de high score, ele não faz rock on system call. Então, por exemplo, eu não posso garantir que se eu rodar aquele, o Brenner, que revest tcp no Linux, ele vai conseguir criar um módulo dentro do kernel para eu conseguir esconder o meu pitch, para eu conseguir meu ppd e para eu conseguir esconder a porta que está fazendo o listen. Vai ficar exposto ali para um htop, um top, um ps-mxf, vai mostrar. Então, por isso que é bem melhor que eu dar um módulo para o kernel para você explorar um sistema um profissional Linux porque você simplesmente utilizar uma revest shell. Fica muito na cara. Então, a parte do Brenner que é o PT, igual eu estava falando para vocês, ele não possui servidor, possui o dash time de exclusão, então, quando eu mando para a pessoa o payload, eu não preciso se preocupar quando que ele vai agir ou quando que ele vai parar de agir, porque eu já acostumizo o próprio payload na hora que eu vou mandar. Ele não interage com o usuário, como eu falei. Eu testei nem os sete antivírus do Windows, nada, nenhum IPS, nenhum IPS, nenhum snorpe, para vocês terem noção, detectou ele dentro da máquina. Vamos ver. Faz pouco barulho na rede, como eu falei para vocês. E outra, depende da quantidade e tamanho do arquivo que você mandar. Porque imagina, você tem um arquivo de 1 giga para você upar, ele vai fazer barulho. Porém, se ele upar um arquivo de 3 megas, mal vai fazer barulho na rede. Então, o Brian, ele pensa, quais são as prioridades? Eu preciso upar os arquivos de maior tamanho ou de menor tamanho? Você já pode configurar isso no seu payload específico. Aí, a gente vem para a parte da conclusão. O projeto do Brian, que ele é apresentado para soluções para coletar informações e organizá-las. O projeto apresenta um baixo nível de implementação e permite que uma rede empresarial seja auditada e testar em suas vulnerabilidades. Uma solução válida para qualquer host. Então, tanto Windows, tanto Linux ou MAT vai funcionar. São duas apresentações. É essa e eu vou estar passando para outro slide para mostrar como é que ele faz a concatenação das informações e monta os seus possíveis alvos para a Tati. Aí, a gente vem para a parte do Brian TG Report, que o que ele faz? Eu vou estar mostrando na prática, são algumas perguntinhas que ele faz, que é sobre a parte física, onde a gente realmente vai adentrar, certos tipos de perguntas que a gente tem que fazer no Network Penetration Test, e na parte do Social Engine, que eu vou estar mostrando na prática. Aí, a gente tem o Brenner Cory, então, tipo, o Brenner Cory, ele trabalha com isso e monta o seu mapa. Quando ele monta o seu mapa, cara, é a hora de você atacar. Beleza? Agora termina que eu vou mostrar o escopo para vocês, um momento. Ficou muito branco, peraí. Abaixa. O brilho. Abaixa um pouco o brilho. Abaixa um pouco o brilho. Pode? Beleza, galera, vamos lá. Aí, a gente vai falar agora sobre o Brenner Cory. Como eu não posso demonstrar para vocês tanto é que ele leva um tanto de permissão para você utilizar esse dado e expor alguém a ti, vai ser muito mal. Então, eu fiz o mindmap dele e vou mostrar o passo a passo de como eles coletam essa informação. aí, beleza, a gente vai falar sobre as lives. Ele tem um auto-complet, que é o all-fusion complete keyboard. Então, qualquer usuário que digitar algum comando vai ficar gravado. Então, você vai ter aquela facilidade. Pô, eu iniciei o Brianack. O Brianack já coletou aquelas informações. Eu vou ter que refazer a sessão? Não. Ele já, com o algoritmo de inteligência dele, ele já pega essa sessão e já começa a trabalhar em cima dos seus próprios dados. Aí, a gente vem pra falar sobre outro núcleo do Brianack. O Brianack dentro do Brianack. Que seria a parte de shipper das triptografias, dos encodes que ele tem. É sobre isso que ele trabalha. Então, tanto se você quiser trabalhar como rootkit, se você quiser trabalhar como um ransomware em triptografar em cima de cada chave, um algoritmo diferente, você pode fazer. Tanto é que um dos módulos que eu tenho, que eu gosto de ser um pouco sacana nisso, eu faço um foreign e ele triptografa todos os arquivos em cima de todos e passa a hash por cima. Vai dificultar? Vai. Mas não faça isso, galera. Aí, a gente tem a parte do Zen Code, que é a parte básica, que é base 64, 32 e 16. Aí, a gente vem pra parte das targets, CUDA. Eu desenvolvi o Brianack, como era pro meu computador, eu posso utilizar indo em cima dentro de uma NVIDIA e utilizar o processador de tráfego pra ele tanto atacar as hashes ou eles quebrarem as hashes ou triptografar as hashes. A parte do proxy, então, qualquer conexão se o socket, deixa eu ver se é o socket, qualquer conexão que o socket passar, ele vai ter um proxy em cima e vocês vão ver se essa simples conexão que o socket faz é bem mais automatizada e vai ter uma surpresinha pra vocês. Ele tem a parte do user-agente, então, você pode colocar o seu, tem um site, galera, que eu não me recordo de cabeça agora de user-agente. Cara, são mais de 3 mil user-agentes ali e eu peguei todos e coloquei lá. Então, raramente você vai ver um user-agente igual ali dentro de uma requisição. Aí, a parte do help, aí o Brianack vem no sleep. Esse é o responsável por gerar os payloads, eu não vou estar falando pra não revelar o código. Aí, a gente tem a parte do prompt, ele tem o auto-complete, o restore, e pega o seu IP externo. Então, como você vai estar utilizando ele de dentro pra fora, ele já vai te retornar o seu endereço IP externo e as portas que você pode fazer uma conexão pra fora. Por exemplo, você colocou seu host em DMZ, ele vai alterar, ele vai tentar um range de porta. Se todos aqueles range de porta for liberado, vai mostrar que você tá em uma DMZ e você pode abrir qualquer conexão externa. Então, galera, vou estar falando, são vários modos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, por isso, eu vou estar falando desses dois, que é o Brian Get Info e o Brian Get Red Report. Aí, ele tem a parte de SEC Login, então, ele tem uma DB tributografada e apenas usuários permitidos vão conseguir entrar. Uma das coisas que eu tô tentando implementar é um sistema de reconhecimento de face. Então, vai ficar tipo, como que eu posso explicar pra vocês? Você senta na frente do computador, inicia o programa, ele reconhece sua face, pô, você tem a interação pra esse programa e ele já faz toda a parte de varredura de dados. Aí, o banco de dados. Então, essa parte de exploit, ele pega o exploitDB, o Storm, o SVD e o NVD pra pegar a parte de CVE. Dentro disso, ele vai pro init. Esse init é a parte que eu tava falando do user-agente, do prox e das connections. Ele inicia o tor, passa por um pre-invox, passa pelo script e passa por um random-agente lib. Lembra que eu tinha falado de ter mais de três random-agentes? Então, ele personaliza tudo pra passar a conexão pra fora. Ele não é igual qualquer programa que você baixa da internet, que vai iniciar, ah, pô, bem, se você sabe se proteger, você se protege, se não, não. Ele já faz essa parte toda pra você e manda. E uma das coisas inteligentes que ele faz, aí a gente tá no Brasil, não tá? Aí você vai falar assim, pô, eu vou atacar uma empresa e dentro dessa empresa eu vou pegar nó lá da Alemanha pra conectar nela, porque não seria mais fácil eu ser um, outra frase negligente, ser um pouquinho mais inteligente e entrar dentro do Tor RC e falar assim, pô, eu tô no Brasil, então por que eu não uso as pontes brasileiras do Tor? Pra como se fosse qualquer outro usuário brasileiro tentando se conectar na empresa? Não pra ele detectar como se fosse um ranger estranho e bloquear aquele IP de primeira. Aí a gente tem a parte do scanner, como que ele funciona? Eu posso, eu coloco um target lá, tanto DNS ou um endereço IP ou um ranger específico, o que que ele faz? Ele faz o scanner. Ele tem uma DB, galera, gigante, que eu fiz, como que ele funciona? Ele é tipo um dicionário que ele verifica, pô, é a versão 1.5. Tais exploit tem pra essa versão, tais auxiliares tem pra essa versão. Então ele checa e já me dá o relatório. Pô, esse alvo tem tais vulnerabilidades e tais auxiliares. Ele já me retorna. Aí eu tenho a parte da traação da conexão com a rede Tor, que é a parte 4, o Prevox e o exploit. Não sair apenas como só, mas sair como uma conexão HTTP. Aí a gente vem pra parte do Report Core, que é uma das partes mais, digamos assim, perigosas do Brannock. Como vocês podem ver, o Brannock lê todos os arquivos do módulo Brannock, o Redstein, e monta o seu workspace com todas as informações no devido lugar. Se a gente passar um pouquinho aqui pra frente, galera, a gente tá a parte da parte física. Então o que que a gente vai coletar? Ele vai coletar as redes sociais, CPS, CNPJ, TRG, telefone, cartão, nome completo, onde mora, entrada e saída, a rotina do funcionário como eu mostrei nos primeiros slides pra você. Então ele monta isso pra você e já te fala, pô, toma aqui o seu perfil, o que que você vai querer fazer com ele agora? Por isso que eu não libero o Brannock a público. Porque se eu liberasse, seria um perigo gigantesco. Tanto é, se eu só deixo o Brannock pra consultorias e serviços de penetration test. aí lembra do que eu falei do Osinte? O Brannock se conecta com tudo isso que tipo, se vocês entrarem dentro desse site, vocês vão ver o tanto que esse site é grande. E eu fiz uma API gigantesca que ele coleta dados de tudo. E a partir desse dado, eles concatenam e tentam pegar sites públicos do governo brasileiro, concatenar as informações e montar o seu profile. Como eu falei pra vocês, chega, coloca o Mr. Link, requer um alto nível de permissão para ser executado. Não posso simplesmente escolher um alvo e colocar lá seu nome. Pô, não, não posso chegar violando seus direitos de privacidade. Aí tem a parte de Social Engine, vai depender muito de você, se você não tiver uma boa lábis, se você não souber como chegar, você pode se travar aí. Aí tem a parte do Reported Network. Ele monta o range de IP do seu alvo. Como eu coloquei o DNS, ele vai ver quais são os endereços de IPs ligados e montar o seu work base. Ele vai autoconfigurar o onimato e gerar os modelos de e-mail, como eu falei pra vocês sobre o Prevox, o Tor, o Screech e o Sandor Agent. Aí, beleza, eu, que ficou uma péssima edição nessa foto, mas beleza. agora eu vou estar mostrando sobre o Red Team, algumas perguntinhas que o Brennick faz para o dispositivo mobile. Ixi, você quer ver não? Aí. Eita. Ixi, galera, não vai dar pra vocês verem, né, a qualidade está horrível. Ixi, peraí. Deixa eu só ver ali com eles rapidão. O que que foi? Aumenta? cara, aí, peraí. Tá melhor aí pra vocês verem. Beleza? Vamos ver. Os gatinhos. Igual, esse é um dos módulos de o... Pode? Pode? peraí, galera. tá melhor pra vocês verem. Tá melhor pra vocês verem. Então tá. Como eu falei pra vocês, eu não vou estar mostrando os módulos, mas se eu apertar o tablet pra vocês, é uma variedade de módulos que a gente tem pra trabalhar em cima. e outros módulos que não é bom mostrar. E outros módulos privis que não é bom mostrar. Então tá, bora lá. Use o GetInfo. Ele vai me fazer a seguinte pergunta. Eu quero fazer a parte de coleta de dados de uma... networking. Eu vou fazer a parte do social attack. Eu vou fazer a parte de engenharia social. Eu vou estar iniciando um FUC pra vocês, que ele vai gerar três relatórios. Dentro desses três relatórios, vocês vão ver as seguintes perguntas que o Brian Eck vai me fazer. A partir dessas perguntas, eu já vou ter todo o escopo pra trabalhar dentro da empresa. Eu não vou estar... Vou colocar dados variáveis aqui. Então ele não vai conseguir se conectar ou buscar alguma fonte, só pra ter um exemplo. Vamos colocar aqui no quadro, full. E ele pergunta, qual o nome da sua team? Porque ele vai gerar um relatório a partir disso. Ah, da R-Code. Aí ele... Qual que é o nome do líder da sua team? A X-Coder. Nome dos integrantes. DSA, 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 DSA. Beleza. Aí ele vai perguntar, quantos locais estão sendo avaliados? Lembra que eu falei pra vocês? Ele vai começar a fazer esse tipo de pergunta pra você se centralizar. Ah, essa empresa possui apenas um andar, possui dois andares, três andares. Eu vou estar escaneando o edifício inteiro? A pergunta tá aí? Ah, sim. Ele vai simplesmente perguntar, essa localização física é uma instalação compartilhada? Então, por exemplo, são vários blocos em uma única instalação? Ou é um bloco de uma instalação que eu tenho que te invadir? Vou colocar, não. Aí ele... Quantos andares tem no escopo? Foi o que eu falei pra vocês. Vou falar doze. Aí, quais andares estão no escopo? Um e dois. Aí ele vai perguntar, existe guarda de segurança? Galera, eu vou começar a falar sobre um tema aqui um pouco mais sério e peço que vocês também levem isso a sério. Eu vou fazer esse tipo de pergunta. Tem guarda de segurança? Beleza, eu vou responder que sim. Ele vai me perguntar, os guardas de segurança são empregados através de terceiros ou são da própria empresa? Coloca aí de empresa. Eles estão armados? Eles possuem um taser ou alguma arma pra quando você chegar na parte da exploração física, eles te abordarem se você não conseguir fazer o bypass na empresa? Sim. Eles estão autorizados a utilizar a força? Como eu coloquei um princípio aqui em cima? Conversa com eles na parte da engenharia social. Pô, imagina, você entra dentro de um banco, aí você senta lá, você pega, dá um encostado, o guarda tá aqui, você tá esperando sua senha lá, porque demora muito, e você começa a debater lá com o guarda. Você diz, como é que você tá? Você joga um pouquinho de papo furado e pergunta como que é o trabalho dele, o que que ele pode, o que que ele não pode fazer, e daí você consegue responder essas perguntas. Sim. Quantas entradas existem no edifício? Lembra que no começo da palestra que eu falei pra vocês, que eles não reconhecem o meu rosto? Que se eu souber de alguma entrega, eu posso simplesmente entrar pela porta da frente e eles não me reconhecerem? Falsificação de documento é fácil, galera. Mas é trim, e esse tipo de ataque só pode ser utilizado dentro de um contrato específico, clausa por clausa, do que você pode e do que você não pode fazer. Se não, realmente é considerado trim, dá uma merda gigantesca. O uso de palhetas ou chaves de colisão é permitida? Aquele tipo de ataque lockpitting. Não sei se vocês já foram na RoadSack, já tiveram essa opção, ou já ouviram falar de lockpitting, é o quê? É você utilizar chavinhas pra você abrir uma porta. Isso a gente utiliza em TG Team e em Ready Team pra fazer bypass de porta. Então a gente vai lá, na chave, na porta do servidor, a Abraia consegue ter acesso. Então, é permitido? E como eu acabei de colocar ali, considere bem as leis locais. Então, um lugar pode ser permitido e outro lugar não pode ser permitido. Aí ele vai perguntar a Betinho. O objetivo desse teste de verificação é conformidade das políticas e processamentos existentes de realizar auditoria. O objetivo desse teste é verificar a confiabilidade com políticas e procedimentos existentes ou para realizar uma auditoria. Vocês... Como que eu posso explicar isso pra vocês? Os funcionários sabem o que vai acontecer com aquela auditoria? O sistema de defesa da empresa sabe o que vai acontecer com aquela auditoria? Ou vai ser algo surpreso? Tá aí a pergunta pra vocês. Qual é a metragem quadrada daquela área? A gente, analisando a metragem quadrada, a gente pode começar a olhar pelas câmaras. Cada tipo de câmara é por uma metragem específica. Então, a gente pega um pouquinho daquela parte da matemática e vê. Pô, se a câmera tá naquele ângulo, qual é o ponto cego dela? Será que mesmo todas as câmaras olhando pra mim, eu não consigo ter um ponto cego entre elas? Porque simplesmente a gente, sabendo o modelo, a gente consegue ver qual é o tamanho da área que essa câmera alcança e, a partir daí, tentar calcular o espaço onde ela tem um ponto cego. Aí a gente pega assim, todas as medidas de segurança físicas são documentadas? Aí você pensa, pô, você veio num evento como esse e tal, tem seguranças andando aí pelo campo todo. Será que se eu chegar num segurança, ele vai me dar essas informações? De como é que funciona a segurança da IT e tal? Porque, galera, a gente usa desde a unidade do usuário. Essa unidade do usuário é falar assim, pô, aqui é seguro, aqui a gente tem um IDS, aqui a gente tem um IPS, pô, aqui a gente não usa o IND, a gente só usa o IND. Então, daí você já consegue montar o seu mapa mental. A partir dessa unidade, que é uma palavra chula que eu tô utilizando aqui, a gente consegue descrever esse tipo de informação. as câmeras de vídeos estão sendo usadas? Como eu falei, porque simplesmente pode ter a câmera e a câmera não está sendo utilizada. Aí vem, as câmeras são propriedades do cliente? Então, é uma IPcam que eles estão utilizando ou é um serviço de terceiro que ele fornece? Esse serviço de terceiro tem alguma vulnerabilidade? Tem algum default password? Ou é alguma coisa mais caseira? Porque, querendo ou não, quem trabalha com crise de flor sabe que algo bem mais caseiro que você realmente fez o código é bem mais seguro. Vamos ver. A equipe deve tentar obter acesso desses dados? Aí vem aquela questão. É este terceiro ou é privado? Existe um sistema de alarme? Esse sistema de alarme é o seguinte. Eu tento abrir uma porta. Essa porta abre. Eu entro e o alarme aciona. Faz muito barulho. Ou essa porta, quando eu abro ela ela não faz nenhum barulho porém o sistema de alarme é ativado. O sistema de alarme é que eu consegui abrir uma janela e ele avisar alguém. Então, pega muito essa parte de pequenos detalhes no teste de penetração físico. Aí, o alarme é silencioso como eu acabei de falar para vocês. O alarme aciona por movimento. Então, tipo, eu não posso passar dessa linha aqui senão o alarme vai disparar. chega a ser coisa difícil, mas, tipo, em ambientes servidores dedicados isso acontece. O alarme é assinado por abertão de parte de janelas, como eu falei. Aí, beleza. Aqui tem a outra parte de outro relatório. Por que o cliente está realizando esse tipo de teste de penetração no ambiente? Ele quer ver se seus funcionários estão fazendo o devido trabalho, se tem funcionários satisfeitos ou insatisfeitos, se o cara que cuida da segurança, o TI da empresa realmente está fazendo trabalho. Um dos motivos é que ele está realizando esse tipo de teste de penetração. Então, aí que você vai setar para o Brianac. Se você quer apenas fazer uma varredura, uma enumeração ou a exploração que é tudo junto. aí ele vai fazer a seguinte pergunta para você. É horário comercial? Eu vou pegar, sei lá, das oito da manhã. Eu estou sem óculos. Quinze minutos? Galera, se eu for falar todos sobre a pergunta é que é um relatório bem grandinho. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre como funciona isso, eu deixei esses quinze minutos para vocês. Vocês preferem que eu continue falando sobre o projeto? Tipo, fica, a mercê de vocês. E aí, o que vocês preferem? Que eu continue falando sobre como funciona o questionamento? Ou vocês querem me fazer alguma pergunta sobre o projeto? Fica aí a mercê de vocês. Então, galera, vou continuar falando. Horário comercial, então, o Brianac, ele só vai ser ativado, sei lá, das seis da manhã a meio-dia e da meio-dia às seis horas da noite. Oh, às sete horas da noite, mais ou menos como é o horário comercial. Aí, qual horário? Eu seto, aí ele deseja, depois do horário comercial, quais são os horários que essa empresa não fica no comercial? Aí, eu seto os horários para ele, aí, final de semana? Sim ou não? Aí, pede o horário, aí, quantidade de interesse IPs total que será testado. Eu passo a quantidade para ele, endereço IPs internos que serão testados, escrever os endereços de IPs internos, no caso, eu vou ter que saber, no caso de um teste de White Hat ou de Drey Hat. Aí, quantos endereços de IPs externos serão triados? Quais endereços eu vou ter que fazer o bypass de fora para dentro? Aí, ele vai pedir para escrever os endereços de IPs externos, aí, ele vai dizer, tem algum dispositivo implementado que possa efetuar os resultados? O firewall, o IPS, o IDS, o WAF. Isso tudo vai depender do bate-papo que a gente vai ter. Vocês viram que todas essas perguntas que eu estou fazendo, eu consigo essas informações através da engenharia social? Aí, quais? Eu seto para ele. aí, no caso, o sistema a ser penetrado, eu, peraí, realizar uma avaliação de vulnerabilidade local na máquina propriamente tida, então, se eu conseguir invadir, eu vou poder testar outras vulnerabilidades locais que tem ou somente vou explorar a vulnerabilidade e passar? Aí, ele está mostrando aqui, eu tenho permissão para fazer privilégio de escalação dentro de Unix, Linux ou Windows. Eu posso utilizar algum ataque utilizando meu GPU para quebrar tendenciais? Então, a gente chega na última parte do relatório, que aqui, o cliente tem uma lista de endereços de e-mail, viu? Que todas as perguntas que a gente está passando, quando a gente seta o alvo, o brand coleta todas essas informações, e assim, o meu cliente vai me passando essas informações e o brand é que vai trabalhando. Aí, aqui, o cliente tem uma lista de funcionários ou colaboradores que gostaria de um ataque de engenharia social? Algum alvo específico dentro da empresa, onde eu vou ter que chegar e abordá-lo? A parte de engenharia social tem província de você conseguir o acesso físico na empresa ou é apenas de você debater e conseguir alguma informação? Quantas pessoas serão segmentadas em grupos? Pô, tem três pessoinhas da gerência que eu segumentei. Aí, tem lá a parte da administração. Segumentei mais três. Então, eu vou setando esses grupos de pessoas para eu ter um controle de quem que eu preciso abordar, de quem que eu preciso coletar a informação, de quem que eu preciso concatenar tudo para eu criar um ficha imperfeito ou uma alternativa para eu conseguir acesso à vida daquela pessoa. Existem sistemas que possam ser caracterizados como frágeis. Então, galera, quando eu faço esse tipo de pergunta, imagina, você está lá sentado e tal, e você conhece o TI da empresa que você vai invadir. Aí, você chega lá no bar, o cara está tomando uma cerveja, aí você começa a falar sobre o TI com o cara. Aí, pô, e tal, aí vocês vão estar lá naquele jeito, naquele pico mesmo, e você pergunta e tal, qual é o sistema mais frágil e tal, e ele te retorna isso. Então, ao invés de você fazer aquela parte de feed and bridge do endereço IP, que eu já dei para o Brinex, eu já posso setar quais são os sistemas proporcionais e quais são as suas ações. Aí, existem sistemas na rede que o cliente não possui que possam requer aprovações adicionais? Isso é o quê? algum tipo de gerenciamento a mais que eu preciso. Sei lá, uma biometria, um cartão NFC. Os procedimentos de gerenciamento sempre estão em vigor? A segurança sempre realmente está tentando melhorar a empresa? Ou um pen-test é simplesmente um pen-test eu não posso mostrar o relatório final? O código é fechado, como eu falei. Eu só estou mostrando para vocês a saída do tipo de pergunta que ele faz, como ele pega essas informações e como ele projeta o final. Desculpa, cara. Aí, qual é o tempo médio para reparar o sistema? Se esse sistema vai ter algum tempo ou ele fica do jeito que está? Existe software de monitoramento de sistema? Tem algum sistema que vai proteger ele ou não? O IDS, o IPS, o Snorper na rede? Quais são os serviços de aplicativos mais críticos? Eu tenho uma aplicação web, eu tenho um aplicativo da empresa que me dá acesso a um servidor. Os backups são testados regularmente ou ele apenas faz o backup que deixa por deixar. Qual foi a última vez que os backups foram restaurados para ver se os backups realmente contém informações atuais da empresa? E, finaliza, galera. Esse é o final da apresentação do Briannex. Então, se alguém tiver interessado em debater comigo sobre o final do projeto. Galera, desculpa, eu sei que vocês queriam ter visto a parte final desse corte, eu estava debatendo com o meu mentor porque eu queria mostrar uma saída, queria mostrar um exemplo para vocês, mas qualquer exemplo que eu desse ia infringir direitos autorais, ia pegar a parte da privacidade de uma pessoa, alguém ia ser alvo e querendo ou não uma informação ia sair à parte. Eu só quis demonstrar esse projeto aqui para vocês porque de pequenas informações, de pequenas informações, a gente consegue fazer a exploração física, a exploração web, conseguir acesso e métodos de acesso que sejam eficaz baseando em APT e em técnicas de diferença. Então, é isso aí, a palestra finaliza por aqui.